Salve, salve, abençoadinhos, beleza com vocês? Espero que sim, Rafael, começando mais um vídeo pra vocês aqui no Japão e meus parceiros da Unique. Mais um dia abençoado aí, graças a Deus. Tamo onde aqui, galera? Aqui em casa, ó. Pra quem assistiu o vídeo anterior aí, S14 deu bom, galera. Não é 100% de certeza aí que ele já tá pronto pra drift, mas já é 98% de certeza aí que eu dei um rolezinho, já passou ali de... Deu quase um quilo já só numa esticadinha que eu dei ali nele. Só não dá pra ter certeza mesmo que pra testar, galera, tem que ser em pista mesmo, né? Pedi até perdão pra galera que falou, ah, vou dar um rolezinho com o Ition, vou dar um rolezinho com o Ition, entendeu? Mas só dando uma satisfação pra galera aí que tem uns vídeos atrás. Falei, ó, vou dar uma voltinha, vou dar uma voltinha. Aí depois eu já vim no vídeo aqui falando que eu dei uma voltinha, que o negócio tá bom, que eu fiquei felizão demais. Resumindo pra galera aqui, mas hoje a gente tá indo onde? Lá na casinha, lá já tá o Brunão lá, já tá o Carlão, tá o Léo, tá rolando um churrascão lá, o Marcolino tá fazendo aquela parada aqui no... No cofre do motor dele, tirando aquela parte ali. Já tô indo lá, já aproveitei pra iniciar o vídeo aqui, porque lá pode ser que tá muito barulho e tal, aí fica ruim pra iniciar o vídeo, né? Aí eu falei, já que eu vou dar essa satisfação do rolezinho do Ition, então eu já vou iniciar aqui. Tô levando já essa blusa aqui, porque eu vou lixar o 33, aí eu vou acabar sujando tudo, né, dessa blusa aqui, é manga comprida. Acaba não me sujando muito, galera. E dá um ligue como que ficou meu braço. Ó a cor, ó, aquele drift que eu fui lá, mano, tava mó solzão, e eu lá gravando aí pra vocês, nem percebi, fiquei parecendo um camarão, mano. Graças a Deus aí que não tá ardendo nem nada, mas tomei um susto, ó. Fui tomar banho, falei, tem alguma coisa quente aqui, ó. Fui ver, ó, a minha cara. Até minha cara tá um pouco vermelha aí, mas vamos que vamos. Feriadão tá passando voando, graças a Deus tá dando pra adiantar bastante coisa aí. E a maioria das coisas aí tô gravando pra galera aí, pra manter vocês atualizados. É claro que não dá pra gravar tudo, né, não dá pra gravar tudo, mas a maioria eu sempre gravo, ó. Aí eu vim buscar aqui agora as massas, né, provavelmente hoje vai dar pra passar massa nele, ó. Tá no calor aqui, não pode ficar no calor, né. Ainda bem que eu lembrei. Vou levar lá pra garajinha. Mesmo que não dê pra usar hoje, já vou deixar levado. Partiu lá pra casinha, então. Já mostro pra você o que tá acontecendo lá, beleza? E lembrando é que se você entrou no canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Tomic Japão. Vídeo quase todo dia, galera. Se faltar algum dia devido à fábrica, é muita correria. Vou tentar mandar vídeo todo dia pra manter a galera aí atualizada aí da correria dos projetinhos, beleza? Deixa um comentário pra gente aí se você gostar do vídeo, alguma dica, né, alguma crítica construtiva. Aí sempre é bem-vinda. E vamos que vamos. Acabei de chegar aqui, já virou boné pra frente, já tava pra trás, tava feio pra dedé, ó. E olha os caras aí, vamos ver. Olha o Sansão, como ficou aí, ó, do último vídeo que a gente veio aí e tal. Desmontamos tudo, o Léo me ajudou, né? Adiantamos bem a Best Bar do Carlão. Tá tendo trampo aqui, mano. Tem que ter um tênis perdido aqui, ó. Eita, aí sim, hein, mano. Salve, salve. Rapaz, só no churrascão aí, ó, tá vendo? Ninguém fez churrasco nessa casa aqui, tem que ser vocês mesmo pra... E aí, Bruno? O Bruno veio de longe, tá representando, tá na churrasqueira mesmo. Eita, pegou neve, isso é doido. E aí, Léo, sabe? Rapaz, vocês já adiantaram bem o trampo ali, hein, mano? Tá difícil? Tá de boa pra fazer. Tá acabando já. Tá acabando já? Aí, galera, atualizando a galera aí do... Então, do Marcolino. Isso aqui é o do Carlão? Já desmontou o motor aí, ó. As coisas que vai pintar. É mesmo? É, já desmontou o motor pra pintar as partes. Rapaz. A cor, a parte sim. Que vai ser as partes que vai pintar. Isso aqui o Bruno falou que vai ver se dá pra pintar aqui. Se não der, vai ter que tirar, mas daí vai ter que colocar junto de novo. Ah, se se tira uma vez, não tem que pôr. Ele vai pintar mais, se não tiver jeito. Esse aqui é o membro do Carlão. É, ó. Olha o que forço que ele fez aqui, ó. Aí, galera. Teve que ficar, pinte e corte, tá certo? Aproveitou que tava fora, ele já fez os reforços aí. Aí o Carlão manja, é mesmo, hein? Lá do lado, ó. Aqui do lado. Eita, aí sim. E onde que ele viu, será, essa parada? Na internet? É mesmo? Já tem? E o seu aqui? O seu também já tá pronto, hein, mano? Aí, galera, cortou aquele meio aqui. No seu membro também? Vai arrancar tudo e vai fazer também? Então, eu vou fazer qualquer um depois, né? Da hora. Vou arrancar uma vez e vamos reforçar tudo. É bom que fica bem firme, né? Aí, galera. Esse aqui é o objetivo, né? Tirou aquele que era meio valzinho assim, ó. Colocou esse mais retinho, ó. Depois que pintar, vai ficar coisa mais linda. Ó o Sturt, é Sturt Little, né? Como é que é o nome do Ratt? Não sei, sim. É o hamster aí do Marco Olí, né? Mestre da obra, né? Tá aí vendo se vocês estão trampando certinho. E aí, mas foi mais difícil ou mais fácil que você tava esperando? Não, não é fácil. O difícil é... Vai ser só o lado do bantinho. Você que vai levar parafuso aqui. Depois vai ter que colocar a chapa. Ah, aí sim. A galera vai acompanhando, hein? Não, e depois tem que tapar aqueles lados ali tudo. Cortar a chapa, tá vendo? Ah, daqui, né? Você tá gravando tudo? Vai sair no seu canal? Aí sim, hein? MKDriftJV, mano. A Corina tá mandando uns videão lá. E esse projetinho é que promete, hein, galera? Vou mantendo vocês atualizados aqui também. E aqui tá o Sansão, ó. Vídeo pra trás aí. Desmontamos também tudo ele, ó. Tá virando mesa aí. Tá virando mesa aí. Os caras já tomou posse, ó. Eles fizeram virar mesa. Mas tá bom. Final de semana, feriadão, né? Queimando uma carne. Aí compensa, né? Você vai mandar só um fundo aí ou você vai pintar ele? Então, eu vou meter a lixa. E vou ver se tem alguns detalhinhos aqui. Precisa passar massa ainda, né? Eu vou corrigir. Aí depois eu vou dar um fundo. Aí até terminar o fundo, eu tenho que decidir a cor, né? Que cor que você acha que fica bom? Eu tava pensando em branco mesmo, né? Pra manter original, né? Só que daí ele fica meio apagadão, né? Ah, depende. O branco com os detalhes pro esse. É, fica... Igual o Carla mandou lá. O lixão com a coluna pra cima, tudo preto. Ele tá aqui pra baixo, pra... Tá da hora, né? Tá da hora, né? Então, o Sunny, o Sansan e o Sanyo, eu tô querendo fazer uma cor padrão, tipo, original mesmo. Não, não. É padrão de cor original. É padrão de cor original, pra ficar carro de rua mesmo, né? Aí o Sanyo vai ser aquele verde mesmo, né? O cara gostou, os inscritos, ele gostou, né? Minha mulher também prefere aquele verde, né? O verde não é? Não, daquela mesma cor que tá, eu vou repintar ali da mesma cor, o Sanyo, né? Aí o Sansan, eu não sei que cor que é ainda. O Sunny, eu tô querendo pintar ali de azul, né? Você vai tirar rosa? Vou, vou tirar. Porque rosa é pra drift, né? Pra rua. Rosa é da hora, poxa. Meu sonho é então ficar rosa inteiro. Cê é verde. Não, mas só se eu pintar com outro tom de rosa, que aquele lá tá meio café com groselho. Não, tá meio leite com groselho, não tá aquele forte, é. Ele também já tá tudo ralado, galera. Vocês vão ver, quando eu colocar o meu 32 aqui no canal, vocês vão ver. Foi feito muito drift, a traseira tá batida. Eu vou ter que fazer aquela funelaria antes, aí depois jogar a cor, né? Mas resumindo, tá dando tudo certo. Fora o calorzão, 30 graus, né, velho? Trouxe, trouxe. Seu pedido é uma ordem, né, velho? Seu pedido é uma ordem. Pô, eu esqueci de te falar, tá ruim, sabe por quê? Você poderia ligar no 200 volts, ó. Esse fio aqui, ó. Quer dizer, é o 200 volts, é aquele padrão de três, né? É, só desligar, né? E ligar. Mas não sei, vou, é da conta sossegada. Tá dando. É porque a chave é vindo fininha, né? Ah, entendi. Mas eu trouxe também a minha máquina de solda. É a máquina de solda do Marcolino aí, ó. Tem a melhor pra fazer lá, TIG, né? Mas como a TIG tem que trazer gás e tudo, e eu tô ainda faltando pra... Tá com a letra hoje mesmo. Aí sim, vou comer, velho. Tô morrendo de fome. Tem carne pra mim ou vocês comeram tudo, já? Começou agora, né? Tem uma abastecida ali, ó. Marco comeu dois pedaços só pra não cair a pressão de carne só e já voltou aqui pro trabalho, já. O Brunão já tá preocupado com ele. Vai ligar aqui pra ele um ventiladorzinho. É nada, essa miga aí é top, então? Ah, pra soldar essas coisas de carro. Mais fininho, né? Tudo fininho, assim. Aqueles cano grosso é melhor a sua, né? Isso aqui é o quê? Deve ser o quê? Dois milímetros no máximo. Ah. Essa é a maquininha que tá meio limpo. Já fica a dica pra galera aí, mig sem gás, né? Pra chapa fina, dá bom, né? Agora pra aqueles cano da Best Bar não deu. A gente teve que soldar com o eletrodo do Marco Lino, né? Vai, vai. Vai que vai, hein? Cara, tamo no lado, combine pegar um reflique, dar uma esquentada, né, Carlotti? Pegar um gelo, bora que bora. Vai lá com a Vitória na mão. E aí, galera? O Carlotti, ele vê lá onde que dá pra fazer o reforço. Pega o papelãozinho, vem aqui e corta. Agora ele tá cortando esse triangulinho aqui, ó. Cadê o molde desse aqui, Carlotti? Só faz o molde lá, vem aqui, aí depois o que o Marco Lino já põe aqui, ó. Daí tudo isso aqui era um papelãozinho, ó. Esse, ó. Aqui, qual mais? Aqui na frente, né? Tá de ponta cabeça agora, né? Agora ele tá fazendo isso aqui, ó. Aí, ó. Aqui na frente também não tinha o reforço. Levanta aqui pro lado, ele deixa o lado. Você. Ah. Vixe, vários. Você vê isso aqui também? É, também. Esse, esse aqui, ó. Desce, hein? Rapaz, esse aqui vai ficar reforçado, hein? Mas olha o que tava acontecendo aqui, já. Desce. Aqui, ó. Ah, então esse é o motivo, galera, ó. Tem umas partes que é frágil, né? Tá aproveitando, já tá reforçando tudo aí. Coisa que eu tô aprendendo agora. Você assistiu isso aqui em algum filme, né, Carlão? Quem que te ensinou? Ah, é que tem pra vender o kit, mas é pra economizar. Mas fez, né? Aí sim, hein? Você já fez já em algum ou por enquanto não? Primeiro. Aí sim, hein, mano. Aí daí nós tá aprendendo aqui no do Carlotti, depois nós vamos fazendo os meus lá. Vamos começar pelo... Cobaia? Cobaia, né, velho? Não, não. Pelo... Não, mostra o bonito. Pelo do... Olha o do Marco. Do Marco já ficou outro. É, é, é. Tá ficando muito bonitinho. E esse aqui é o cara da tocada violenta, é da máquina de solta. Ele trouxe a mídia agora. Tá lindo. Ah, o Cycle Trainer já ficou bem melhor do Marco. Aí, ó, já tá outra cara. E ele não vai pintar não, galera. Vai ficar assim mesmo, ó. Aí ele vai... Não, ia ficar da hora. Taca só um verniz, né, pra lacrar. Não ligue. Ah, ele já ponteou, já. A rede inteira espontadinho. Aí, ó, já deu umas pontinhas, ó. Ficou top, hein, mano. Code fez isso também, né? Ficou isso. A maioria, todo mundo faz, na maioria dos caras. Pra não quebrar as pontas, pra não quebrar as pontas. Ele fica mais rígido daí, ó. Sim, mano. Meia hora pra nós. Mas o Brunão já tirou, já, ó. Nada, faz três minutos. É, dois minutos. Aí, ó, galera, paradinha era vermelho. Esse negócio é baratinho, compensa comprar um novo. Ó, tá meio enferrujadinho. Dois minutinhos. O Bruninho já representou. Bruninho ou Brunão, Léo? Brunão. Brunão já representou aí. Qualquer mão pra mim, cara. Qualquer mão. Léozinho? Ô, Léozão. Léozão também, né, velho? Sou minúcio. Agora, vamos ver pra tirar esse adesivinho aqui, ó. Galera, pra vocês aí, três segundos. Pra mim é que foi quinze segundinhos. Zoeira. Demorou pra dedéu. Mas tiramos, tava um pouco dura. Ficou só a cola aí, ó. Mas aí foi os primeiros passos aí, né? Pro 33 ficar um pouco mais bonitinho. O Brunão tirou aqui pra nós. É que representou. Já agradeceu o Brunão aí. Salve, salve. E o Brunão tá na área, né, velho? Sempre ajuda pelo telefone, pela videoaula. Agora tá aqui mesmo, né? Galera, tamo tentando arranjar aquela paradinha aqui, jogadinha, tá ligado? Tá vermelho. O carro não vai ser vermelho, vai ficar feito. Se a gente conseguir tirar, boa. Se não, a gente vai tentar pintar aí mesmo. O Léo tá vendo se ele tira. Deixa eu ver aqui, Léo, rapidinho. Léo, galera. Como que é, né? Muito difícil de tirar, né? Eu não imagino, ó. Galera, ó. O Léo acabou de conseguir tirar aí, ó. O segredo é qual? Ele tava aqui por cima aqui, né, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui por cima, ó. Se a gente empurrar esse plastiquinho, ele não consegue flexionar, tá ligado? Então a gente tem que fazer o quê, ó? Onde que empurra ele é bem rente aqui, ó, da peça. Você tem que colocar a espátula pelo lado de cima do capô, né? Você enfia aqui pelo meio, até encostar aqui, ó, nesse plastiquinho. Aí ele fecha, né? Aí conforme ele fecha, ele pega e despluga. Deixando pra galera aí, quem tiver dúvidas, só deixar nos comentários, chamar no Instagram aí. Então vai pra lá, pra aprender, galera. Já agradeceu o Léo, aí ó, Léo. Conseguiu tirar a segunda ali com sucesso, ó. Olha, tá na mão aqui, né? É isso aí. Deixar vermelho não ia dar, né, mano? Vai ficar feio demais. Agora só descer a lixa, só tacar o verniz e marcha o Dori já. Partiu. Cara, tô guardando aqui, ó, pra não perder. Depois eu vou assistir o vídeo aí. É porque se eu perder, mano, vai ficar feio demais ali com o buraco. Registrado, hein, Léo? Aí, galera, já consegui tirar já a cola. Olha como que ficou, ó. O cara colocou esse adesivo quando o capô era novo, ó. Então só onde que tava o adesivo, ó, tá zero. Eu acredito que quando eu passar o verniz vai ficar mais ou menos assim. E ó quem chegou na área, ó. Seu Kod sensei. Patroa, né? Patroa. Tem que cuidar, tem que cuidar mesmo. Vai que não dá pra saber onde ele anda, né? Tá em casa, né? Aí o Carlão já terminou os reforços dos agregados dele aqui, ó. Com a topzera. Aos poucos tá indo. Aos poucos tá indo. Aí o motorzão do Marco tá aqui, ó. Já o Brunão tá levando as capas pra pintar. Ah, já pode revelar a cor das capas ou ainda não? Não, nem eu sei, né? Vai revelar o quê? Nem sabe. Nem o outro carro, né? Aí o Marco Lino já terminou aqui, né? Deu os pontinhos aqui. Você também deu, né, Kody, no seu? Aham. Aí sim, ó. O Kody ficou top dele. Você vai colocar aqui também. Ah, verdade, galera. O Kody também fez esse trampo no carro dele. Você manda pra nós o vídeo pra colocar aqui? Do seu... Uma foto. Você é foto, né? Do seu motor. Tem um pouco aí. É uma coisa dele. Manda. A gente vai colocar aí. O Kody, ele fez a mesma coisa que o dele. Só que ele não fez isso. Ele só reforçou, né? Pintou e jogou de novo o motor. Então já sacou aqui agora, ó. Ó a capa do motor do Kody. Top, hein, velho? Cara, eu não sei se dá pra ver aí no vídeo. Só que, ó, eles colocando já de volta. Com o cofre pintado já, ó. Ficou topzera. Eles estão falando, galera, que o Ichion, ele tem costume de dar uma apodrecida aí. Mas eles têm que fazer. Começou a abrir o desespero do buraco. É um de dobra, né? É o que? O desespero. Começou a bater o martelo e o desespero. É, e o buraco não falava de crescer. Esse aqui é de leite, ó. Olha o buraco que a gente já fez aqui, ó. Poder. 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 É o ano de fabricação do carro. É o ano. Mas o Ichigo Ichisan também tem um ano. Um pouco. Mas os caras falam que a tinta da Nissan é meio fraca, né? Tudo da Nissan é meio fraca. Que isso, Léo? Então tá na resenha ali. Eu vou partir pro trampo aqui. Na verdade, não vai dar pra pintar, né? Porque se pintar, depois vai colocar a ferramenta e ainda vai estragar, né? Vou deixar só passada uma lixa pra ver mais ou menos se tem muito defeito. Porque depois que lixa, dá pra ver mais ou menos os defeitos que tem. Eu vou tentar já deixar também lixada aqui a lataria pra ver os defeitos que tem. Pra dar uma corrigida com a massa. Vamos que vamos, meu carlo. Acho que tá vazando. Missão dada, missão cumprida. Voltando com a vitória. Com o memba tudo reforçado. Hora da limpeza, né? Aí sim, mano. Nada, os caras estão indo embora. Deu só uma encostada de lixa que dá mó dó, mano. Tem que ser de boa, né? Com a lixa 600, né? 400 já é meio perigoso, né? O Bruno não tá indo embora. Aí ele vai levar o Carlote e o Marcão. Oh, falei errado. O Marcote e o Carlão. Doído aí, ó. Deu uma lixada. Tem poucos defeitinhos, acredito eu. Depois do verniz aí vai ficar bom. Aí a primeira tentativa é o que? É o verniz pra ele continuar de carbono. A beleza do carbono é bem bonito, né? O lugar desses adesivos aqui tava alto relevo, onde tava o adesivo. Porque o verniz continuou novo. E onde que não tinha o adesivo, o verniz deu aquela afinada, né? A gente lixou aqui, deixou mais ou menos nivelado. Primeira tentativa é passar o verniz pra ver como que fica. Se caso der ruim, aparecer muitos defeitos. A gente pinta da cor do carro mesmo. E vai continuar sendo um capô de carbono, mas da cor do carro também. Mas ficou top aí, ó. Fiquei feliz que não tem nenhuma funelaria pra precisar fazer. Vamos que vamos. O Cody veio aí trazer a máquina de solda. Ficou zero bala o seu carro lá, né, Cody? Ficou. Só agora agendar a nossa boteira, né, véi? E o John tá pronto. Agora você se prepara, hein, véi? Ah, é, é. Você se prepara, tá? Eu já tô o quê? Acho mais de umas brancas e John... Por isso que é o segredo. Por isso que eu não vou, véi. Pra você não amassar a minha porta, véi. Eu só vejo o bichinho aqui com peça nova. Tô papada, tá com um ventinho, né? Eu vou acabar indo de 33. Antes de pintar, a gente vai. Aí... Pior que RB25 é difícil pra andar, né? Nada, é costume. É costume. Mas é nóis, registrada a visita do seu Cody aqui na casinha. Na casinha da neve. Na casinha da neve. E nós se encontra lá nas pistas. Manda um abraço pra galera aí. Tchau, filho. Aí, galera, o Cody foi embora, ó. O capuzinho já tá mais ou menos preparado. Aqui não é nenhuma videoaula e tal, mas igual eu sempre falo. Aí o que eu entendo, mais ou menos, eu tento passar pra galera aí. Às vezes você quer fazer também na sua casa, mais ou menos parecido. Deixar pra vocês aí. Como é que eu não vou usar tinta, né? Eu vou só passar o verniz. Não pode passar uma lixa muito grossa. A lixa que eu usei aqui foi a 600. Aí agora aqui no carro, como eu vou passar fundo, talvez eu vou até mudar de cor esse carro. Aí pode passar a 400, né? Nos lugares que eu vou passar fundo, que é tipo aqui o teto, né? Que já tá com fundo, né? Essas partes que tem detalhinho. Deixa eu ver. Desse outro lado aqui tem uns detalhes, né? Aí com certeza eu vou passar fundo de novo. Que é aqui, aqui, entendeu? Então onde vai passar fundo? Daí você pode passar 320, uma lixa um pouco mais grossa, que vai deixar risco. Que daí depois, no fundo, antes da tinta, você tem que lixar com uma bem fininha pra não aparecer os riscos. Que no caso é a 400 que tá aqui, né? Então o primeiro contato que eu vou ter com o carro aí, eu vou passar 400, né? Só tirar o brilho. Igual que eu fiz no capô. Só que como no capô não vai tinta, foi só com a 600, hein, galera? Pelo amor de Deus. Não vai passar 400 aí, que depois que passar o verniz vai acabar aparecendo aí os riscos. E aí, Léo? Você acha que vai ficar mais ou menos bom ou mais ou menos? O Léo já tá um pouco de sono, né? Que tá desde manhã ajudando os caras aí, né, Léo? Churrascão, já deu aquela forrada. É, dá bater aquela bad, né? Dá bater aquela bad, mas... Primeiro pontapé a gente já deu aí. O capôzinho com certeza vai ficar melhor. Vai dar bom, vai dar bom. É, só de tirar aquele adesivo já melhorou já. E essa porta aqui que tá me irritando demais, ó. Que tá diferente da cor do carro, né? É, esses fundos aqui é diferente. O capô, dica importante, tá? Se ficar só uma marca, dá pra esconder. É, o Léo tá falando, tipo assim, tem uns risquinhos aqui, outro. Não vai dar pra deixar perfeito, que nem. A gente tá arrepintando um capô, entendeu? Pra deixar perfeito, a gente tem que fazer o quê? A mesma coisa que a gente vai fazer aqui na pintura, né? A gente vai lixar, se a gente achar algum risquinho, a gente vai passar massa e tal. Fundo e depois tinta, né? A gente vai tentar fazer o máximo possível. Só que aqui, como a gente quer manter essa cor do carbono, então não dá pra fazer muita coisa, senão o pequeno acaba virando um negócio grande aí. Que vocês, assim, se a gente aqui olhando não consegue ver, vocês no vídeo não vão ver também. Talvez um dia, se a gente for pro drift, o evento, né, Léo? De perto a galera vai conseguir ver os defeitinhos aí. Mas a gente não quer o negócio perfeito, igual já foi falar desde o começo, né, Léo? Aqui é pouca vaidade, velho. A gente quer assim, viu? É, a gente quer ver o negócio andando e assim, sem fazer a gente passar vergonha também no farol, né, Léo? Partiu, manda a lixa. Aí agora, como é na tinta, galera, a gente colocou a 400 aqui, beleza? Aí se tiver algum pintor automotivo na área, se tiver alguma crítica construtiva, né? Pode agregar algum valor no nosso vídeo aí. Deixa pra nós nos comentários, a gente tá aqui pra aprender também, beleza? Então partiu. Só passar essa lixinha aqui, vamos que vamos. E, ó, galera, já agradecer o Léo aqui, como ele tá aqui, né, aproveitar essa oportunidade do Léo poder dar essa força pra gente. Enquanto ele vai tirando o brilho dessa lataria, eu vou fazer o quê? Vou passar uma água nas borrachas e já vou passando os teipos. Pra que que serve o teipozinho aqui? Na hora que tiver lixando, pode ser que encosta a lixadeira aqui, aí acaba estragando a borracha. Se bem que tem bastante borracha feia já, né? Devido ao carro ser muito antigo, a gente não pode avacalhar, né, Léo? Tem que cuidar. E também é importante que depois, né, que for pintar também precisa passar o teipo, né? Já tá aí, já. Já tá aí e vamos que vamos. Passamos aqui, ó, a lixa. O Léo já deu um talentinho aqui. Aí se o carro não tivesse detalhe, não tivesse nada, a gente ia passar uma 400 nele inteira, né? Jogar a tinta e o verniz. Mas como tem alguns defeitinhos, passamos uma 400 só pra aparecer, tá vendo, ó, os detalhinhos, ó, pra tirar os pequenos riscos. Aqui tinha bastante risquinho, né, ó. Aí passa 400 e vai saindo, apareceu os defeitinhos. Aqui a gente vai precisar passar massa, né, pra tirar esse degrau. Aí só onde que tem os defeitos, a gente vai ter que passar a lixa 80 e a massa 80, né? Aí depois a gente vai passar o fundo, a gente vai passar a 240 e depois a 320, beleza? Mas só onde que tem os defeitinhos. Então por isso que a gente fez mais ou menos isso, porque a gente tem que lixar pra tirar o brilho mesmo, ó. Aqui onde que o antigo Donald já passou do fundo, a gente passou a 400 também pra tirar os riscos que a gente não consegue enxergar, né? E aí, Léo, qual que foi a experiência aí de, pela primeira vez, sentar lixa na pintura, velho? Cara. Não gosto. Você sempre sonhou, né, em detonar uma pintura? Só que não. Só que não. O Léo ficou branco e falou, meu Deus, fiquei tudo branco também, fiquei tudo branco, galera. E essa aqui é a realidade, ó. Quem vê depois o carro bonitinho e tal, né, polidinho, não imagina, né, velho? Trampo que dá, mas dá um trampinho, mas eu gosto demais, galera. Gosto demais. Meio sujo esse serviço aqui, mas, mano, a maior satisfação é você ver o depois, tá ligado? Vocês que estão acompanhando o vídeo aí, vocês vão participar, né, do depois. É claro que não vai ficar um negócio perfeito, né, velho? Que eu não sou, né, pintor automotivo, eu sou apenas um louco radical, sei lá, que eu me classifico aí. Mas eu gosto demais, velho. Talvez futuramente isso aqui pra mim vire um serviço, né? Mas, ó, tiramos tudo, ó. Tinha aquelas dupla face lá, a gente tirou, né? O furo aqui a gente não vai tampar, porque a gente vai voltar o aerofólio dele aqui, né? Não sei se eu vou consertar aquele, se eu vou conseguir, ou se eu vou ter que comprar outro, né? Vai sim, eu tenho fé, eu tenho fé. É, mano, o Léo tá aí pra dar uma mão pra nós. Provavelmente a gente vai conseguir também, né? Porque a missão vem pra gente conseguir, né, velho? Então, missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. E por hoje, a gente fez mais do que a gente queria. Aí, ó, a dica pra galera é colocar uma fitinha, né? Porque vai passar a lixa aqui, às vezes acaba encostando, vai estragando. Mas ficou da hora, ó. Já saiu do zero, né? Tá um passo grande aí. E é isso aí, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse passo aqui, né? A galera que curte aí o Skyline 33 já deixa um like pra nós aí, né? Deixa um comentário construtivo. Ó o Léo aí. Já agradeceu o Léo aí, né, mano? Que tá dando essa mão. Além de ele fazer companhia, né? Faz uma parte, eu faço outra. Acaba ficando um pouco mais fácil, né? Fica um pouco menos cansativo, né, galera? E ele aproveita também, já... Ele falou que nunca vai querer trabalhar com isso, Mas, mano, como que fala? Conhecimento nunca é muito, né, velho? Nunca é demais, né? Nunca é demais. Às vezes ele vai ter um carro dele que ele vai precisar fazer isso aí, às vezes, né? Vai economizar um dinheiro. Ou não economizar, mas é uma satisfação. Você vê o bagulho ruim e você vê o bagulho da hora, né? O Bruno já passou a dica pra nós. Falou que é melhor arrancar as portas e tal, né? Pra pintar melhor. Até se capou mesmo, galera. Ele tá solto, né? Por que a gente deixou ele aqui no carro? Porque se colocar nesse escavalete aqui, ó, acaba ficando meio mole. Não dá pra colocar aquela firmeza na lixa, né? A porta é a mesma coisa, né? Para-choque, você tem que tirar porque é muito baixo, né? Não tem jeito. Mas, no caso, esse aqui ainda não tem o para-choque. Por isso que a gente não lixou. Mas até a gente terminar de dar uma pincelada nesse carro aqui, se Deus quiser, já vou botar com o para-choque de trás, com o da frente, né? Eu vou gravando tudo pra vocês, beleza? Então, agradecer aqui pelo acesso. Se você assistiu o vídeo até o final e gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito ainda, não se esquece de se inscrever. Vem fazer parte aqui da nossa família Autômica Japão. Compartilha com a galera aí, né, mano? Manda um salve aí pra finalizar o vídeo. O Léo já vai dar aquela descansada. E a gente se vê no próximo vídeo, hein, galera? Forte abraço, fiquem com Deus. Farou! Agradecendo você que ficou até o final. Dá um like, compartilha aí, comenta no canal. Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir, meu irmão. Se ficou, se gostou, compartilha aí. E você que curte Autômica Japão. JTDM, mano. E até o início.